Em filmes e séries, é muito comum a profissão do assassino de aluguel, um cara que é contratado para matar outras pessoas. Mas será que isso realmente existe ou é coisa de filme? É, meu amigo, infelizmente isso existe sim. E é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje, o maior assassino de aluguel do Brasil. Mas antes, se inscreva no canal e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E agora, puxa a vinheta. O maior assassino de aluguel do Brasil. Fala galera, beleza? Vamos, sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Molo. E a história que vamos contar hoje é sobre um homem que começou sua profissão muito cedo. Ele começou a fazer suas barbaridades com apenas 17 anos. Seu nome era Júlio, e a vida o levou a seguir uma carreira cheia de crimes. Ele foi um dos mais famosos assassinos de aluguel do Nordeste, se tornando o maior do Brasil. Júlio tirou a vida de quase 500 pessoas, 492 pessoas. E ele cometeu esses crimes em vários lugares diferentes do Brasil. E fez isso por mais de três décadas. Júlio, antes do crime, levava uma vida tranquila. Morava com os pais e com os dois irmãos mais novos. Eles viviam no município de Porto Franco, na divisa do Maranhão, com o atual estado de Tocantins. Que na época, a região pertencia ao estado de Goiás. Júlio caçava desde pequeno. Fazia isso todos os dias para ajudar a alimentação da sua família. E foi graças a caça de animais que ele se tornou um grande atirador. Mesmo caçando, o pequeno Júlio tinha um coração bom. E fazia de tudo pela sua família. Até que um dia, o seu tio que morava no Maranhão, chegou na casa de Júlio para passar alguns dias. Esse tio, galera, era um policial militar. Mas não era um policial bonzinho. Era um policial corrupto e nada honesto. Além de policial, esse tio era assassino de aluguel. Inclusive, estava na cidade visitando a família, na casa de Júlio, para executar um serviço na cidade. O tio, então, iria ficar alguns dias na casa da família, realizar seu serviço e depois voltar para o Maranhão. Mas um problema inesperado acabou acontecendo com ele. Quando chegou na cidade, ele adoeceu muito. Ele ficou doente de malária e não conseguiria fazer o serviço. Só que o serviço tinha que ser feito. Como seu tio não conhecia ninguém da região, não confiava em ninguém e sabia que Júlio tinha um respeito por ele, resolveu, então, jogar a responsabilidade da execução para o pobre garoto Júlio. Que, na época, tinha apenas 17 anos. Mesmo o garoto sendo novo, com apenas 17 anos, ele era a única pessoa que o tio tinha para fazer essa missão. Júlio não aceitou de jeito nenhum. Ele negou várias vezes. Até seu tio ser obrigado a chantagear o garoto. O garoto, então, sem escolhas, realizou a tarefa. E daí, começou a perceber que o seu futuro seria muito diferente do que ele pensava. Júlio recebeu 300 cruzeiros para fazer a missão do seu tio. E isso, querendo ou não, acabou mexendo com a cabeça de Júlio. Pois era um dinheiro, digamos que, fácil e também um volume grande. Depois de cometer esse primeiro crime, Júlio ficou em choque, morrendo de medo. Com medo de seus pecados e acabar indo para o inferno. Se sentindo perdido, sem saber o que fazer, foi aí que ele resolveu continuar fazendo aquilo. Conforme o tempo passava, Júlio ia ficando mais profissional. Mas ele não se orgulhava nem um pouco do que ele fazia. Depois de cometer o primeiro crime para seu tio, o tio obrigou Júlio a entrar em um grupo de caça a guerrilheiros. Júlio teria o papel de ser o guia do grupo. O grupo estava caçando comunistas na floresta amazônica. Júlio, na época, nem sabia o que era comunista ou não. Mas seu papel, na época, era guiar o grupo no meio do mato. Já que ele, desde criança, caçava na floresta. Por curiosidade, graças ao conhecimento de Júlio dentro da selva, o grupo acabou capturando um dos guerrilheiros mais procurados aqui do Brasil. O ex-presidente de partido, José Genuíno. Inclusive, foi o próprio Júlio que disparou um tiro para derrubar o político. E depois que ele descobriu o que ele tinha feito, ficou muito abalado. Por estar vivendo aquela vida de atirar em pessoas, matar pessoas, seu desequilíbrio mental começou a gerar uma dupla personalidade. Mesmo tendo bons pensamentos e sendo uma pessoa boa por dentro, ele fazia algumas coisas ruins, que acabou corrompendo ele. Pouco tempo depois, Júlio se mudou para o Maranhão, para morar com seu tio. E foi aí que ele se enfiou nessa carreira de vez. Depois disso, Júlio começou a cometer vários crimes. E chegou até a ser preso em 1987. Mas ele ficou só por alguns dias. Pois ele subornou o delegado oferecendo uma motocicleta para ele. E saiu da cadeia. Vale lembrar, galera, que se hoje em dia o país é corrupto, naquela época era muito pior. Ainda mais que ele morava no interior, onde era uma terra sem lei. Então, mesmo ele praticando vários crimes, ele não era punido por isso. Foi encontrado um caderno onde Júlio escrevia o nome das vítimas que ele fazia. Ele escondia esse caderninho em uma mochila e deixava atrás do seu guarda-roupa. E além dos nomes das vítimas, ele também descrevia como ele fazia os seus crimes. Ao todo, Júlio matou quatro menores de 16 anos, 59 mulheres, que a maior parte foi encomendada pelos próprios maridos, que achavam que elas estavam traindo. E também, além das mulheres, matou 424 homens. Júlio, esse cara que acabamos de falar, foi o maior assassino de aluguel do Brasil. E ele fez tudo isso durante três décadas e continua impune pelos seus crimes. Como assim? Um cara que fez isso tudo e não pagou pelos crimes? Onde é que esse cara tá? Onde que Júlio está? Um jornalista passou anos conversando por telefone com Júlio. Júlio, registrou todas as suas histórias. E depois disso, lançou um livro que vendeu muito. A história de Júlio é um caso inacreditável. Mas dessa vez, não seremos nós que iremos contar pra vocês o final dessa história. A imagem e filmes resolveu se juntar com ninguém menos que Fernando Meirelles, diretor do filme Cidade de Deus, para realizar o filme mais esperado do ano. O nome da morte. O filme que conta a história de Júlio, o maior assassino de aluguel do Brasil. O que falamos desse vídeo é apenas uma pincelada da história, que acabou virando um filme. O filme estreia aqui no Brasil na quinta-feira, dia 2 de agosto. E além da história alucinante, possui um elenco muito bom. Nós estamos muito ansiosos para ver esse filme. E o filme, como falamos, será completão. Então não vai focar só nos assassinatos de Júlio. Vai mostrar também um outro lado do maior assassino de aluguel. Um lado da família, um lado paterno. Nesse filme, iremos conhecer um lado desconhecido de Júlio. Um lado com um pai de família e um homem religioso. Tenho certeza que você ficou curioso para ver esse filme. Então, ó, já clica no primeiro link da descrição e assista ao trailer. E também anota aí que dia 2 estreia esse filme, para vocês irem curtir no final de semana ou qualquer dia. Então não esqueça, hein, dia 2 de agosto, o nome da morte. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Contamos um pouco da história do maior assassino de aluguel aqui do Brasil. Não contamos mais e nem entramos em detalhes para não estragar a surpresa do filme. Até porque eu acho que é muito mais emocionante você assistir um filme que conta uma história real. Então é isso, galera. Deixa nos comentários o que você achou sobre isso. E não se esqueça também de deixar o seu like se você não deixou já. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo, porque vocês estão vendo, a gente está soltando vídeo aqui todo dia. Lembrando também de deixar um comentário a respeito de uma sugestão ou um tema que você quer ver aqui no canal. Esse mês aqui, ó, 60 ou 70% dos vídeos que saíram aqui no canal foram a pedido de vocês. Então, deixa nos comentários. Aproveita também para mandar sugestão lá no Instagram. Nosso Instagram está aqui, Dani Moro, Lucas Marques, você sabia o vídeo. Entra lá no nosso Instagram, vê nossos stories e manda também a sugestão para a gente. É isso mesmo, galera. Nosso Instagram a gente fica mais próximo e também avisamos sempre que sai vídeo novo. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? Você te brisa de merda! É essa que você me deu! Tchau! 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 Tchau!